Você está em casa infectado por corona? É assim que você se protege e aos que você ama. Instruções para colocar em prática durante o isolamento. Todos os moradores da casa devem lavar as mãos adequadamente com água e sabão várias vezes ao dia. A pessoa infectada tem de permanecer isolada em seu quarto. O contato com outros deve ser evitado quando realizar refeições. Os utensílios utilizados devem ser lavados imediatamente no ciclo mais longo e de alta temperatura da lava-louças. Todas as superfícies que tiverem contato com o quarto de isolamento devem ser lavadas com desinfetante comum. E mais uma vez, lave as mãos adequadamente. Se a pessoa doente tiver que deixar o quarto, ela deve utilizar uma máscara. O banheiro deve ser desinfetado após a utilização, com água sanitária ou outros produtos de limpeza. E mais uma vez, lave as mãos adequadamente e volte para o seu quarto imediatamente. Se a pessoa infectada utilizou uma máscara, esta deve ser descartada adequadamente. Para fazer isso, segure a máscara por trás da orelha e não a toque. A pessoa doente deve abrir a janela para a ventilação frequentemente. As roupas também devem ser coletadas em um saco plástico e lavadas separadamente na temperatura mais alta da lavadora. E se você mora sozinho? Fique em seu apartamento e receba ajuda de fora. Se precisar de ajuda, telefone ou escreva para amigos, familiares ou conhecidos. E sobre nenhuma circunstância, você deve recebê-los. Informações adicionais podem ser encontradas em Recomendamos ainda que respeite e observe outras regras, como reduzir o contato com os outros, trabalhar em casa quando possível, lavar as mãos regularmente, manter a distância, realizar o isolamento ou a quarentena e fazer o teste se necessário. Para mais informações relacionadas ao COVID-19, você pode telefonar para o É importante que você saiba que em cada cantão podem haver regras adicionais relacionadas ao COVID-19. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, fãs e familiares e lembre-se, continue em segurança e mantenha a segurança. Obrigada! 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 Obrigada!